Olá povo de Deus, segunda-feira da quinta semana da quaresma, 22 de março de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 13, de 1 a 9, 15 a 17, 19 a 30, 33, 62. E de João 8, de 1 a 11. O trecho de Daniel que lemos hoje se encontra somente nas Bíblias católicas. O nome Daniel significa juízo de Deus e hoje, na história de Susana, ele exerce a missão que seu nome indica e desmascar os anciãos da comunidade judaica, que por hábito condenavam inocentes e absolviam culpados. Tinham subvertido a prática da lei depois de terem sido eleitos como juízes do povo. A história de Susana é do gênero novela, fácil de ler e entender. É uma denúncia da farsa do sistema judiciário judaico, confiado aos anciãos, que agiam arbitrariamente com imensa parcialidade. Contra a injusta condenação de uma jovem, que seria apedrejada, insurge o jovem Daniel, que com astúcia e capacidade faz os dois juízes, os dois anciãos, caírem em contradição e inverte a sentença. Ao invés de a jovem ser apedrejada, a multidão aplica a lei e mata os dois falsos juízes. E com a intervenção de Daniel, então, é salva a vida de uma inocente. O exercício público da justiça nunca foi fácil. No Brasil, tornou-se lugar comum dizer que aqui só se prende ladrão de galinha. Nos últimos anos, com a prisão de algumas pessoas que ocupavam cargos públicos importantes, criou-se uma falsa impressão de que essa realidade tinha mudado. Porém, sabemos que as prisões foram bem seletivas, deixando livres pessoas de comprovada conduta corrupta. Os presídios brasileiros amontoam pobres à espera de julgamento que não sabem quando vão receber sua sentença. Presídios provisórios, por onde o detido deveria ser submetido a uma triagem e encaminhado para presídios onde deveriam cumprir suas penas, vivem também abarrotados e vão perdendo a sua característica de provisoriedade. A população carcerária brasileira é predominantemente constituída de jovens, pretos, pobres e do sexo masculino. Precariedade e superlotação caracterizam a quase totalidade dos presídios no Brasil. E toda essa realidade está ligada substancialmente à exclusão social. Os níveis de desigualdade social onde o país mergulhou nos últimos anos têm sido causa de uma espiral de violência cada vez maior. A especialista em relações internacionais, Juliana Bezerra, elencou nove pontos como os maiores indicadores da desigualdade social no Brasil. Diz ela, favelização, desigualdade alimentar, falta de saneamento básico, ensino de baixa qualidade, menos e precária formação, desemprego, precariedade na saúde pública, precariedade no transporte público e falta de acesso à cultura. O educador Darcy Ribeiro já profetizava, se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Ainda ele afirmava, as elites brasileiras são cruéis, asfixiam as massas, mantendo-as na escuridão da ignorância. As escolas não cumprem com o papel de educar e preparar a criançada do Brasil. Só vamos acabar com a violência quando resolvermos a questão da educação. A história da casta Suzana nos mostra que somente um povo educado é capaz de discernimentos, de fazer frente às injustiças do sistema. João 8, de 1 a 11. Há subsídios, como os da CNBB, por exemplo, que estão hoje indicando outro texto. Porém, optamos por esse que combina melhor com a primeira leitura e que também aparece em muitos outros subsídios litúrgicos. Talvez o caso da mulher adúltera que Jesus livrou do apedrejamento com a famosa frase quem não tiver pecado atire a primeira pedra, seja um dos mais popularizados da Bíblia. São poucos versículos que resumem essa passagem e bem conhecidos. Antes de qualquer análise mais aprofundada do texto, eu quero chamar a atenção da reação dos moralistas frente a esse texto. Eles não conseguem perceber a ternura de Jesus no relacionamento com a mulher, mas acentuam apenas a última frase. Assim, eles dizem que Jesus a perdoou, mas que ela tem que mudar de vida. Isso é, não pecar mais. Com esse tipo de mente, fica difícil tratar o texto em toda a sua riqueza. A indicação inicial que Jesus foi ao Monte das Oliveiras nos lembra que outras vezes aí esteve para orar, para conversar com o pai. Depois, volta ao templo e sentado, instruía o povo que o cercava. Tal atitude despertava uma inveja imensa nos letrados, defensores, professores da lei, nos fariseus, pois o povo não tinha essa espontaneidade para querer ouvi-los. Para desbancar Jesus, os mestres da lei e os fariseus trazem a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. A lei autoriza a pedrejá-la, mas Jesus levantava a questão da responsabilidade do adúltero também, dizendo, todo aquele que olha uma mulher desejando-a, já adulterou em seu coração. Como de costume, por vício da lei machista judaica, ninguém fala do adúltero, somente da adúlterá. E frente ao dilema, Jesus se põe a escrever no chão. Mas com a insistência dos mestres da lei e dos fariseus, ele reage. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não sabemos o que Jesus escrevia no chão, mas um detalhe curioso nos chama a atenção. O texto diz que frente à questão colocada por Jesus, um a um começa a se retirar. A começar pelos mais velhos. Sabemos que é de dentre eles os anciãos que são eleitos os juízes do povo. Aqui, eu me lembro sempre de Dom Ivo Loxaiter, que me dizia, o diabo é temido não por ser diabo, mas por ser velho. Quando Jesus fica só com a mulher, lhe pergunta, mulher, onde estão? Não, ninguém te condenou, respondeu, ninguém cegou. Também eu não te condeno. Ora, Jesus poderia fazer valer a lei, pois ele não tinha pecado. Porém, ao invés de lhe atirar pedras, mostrou um novo caminho a seguir. Jesus não suporta a hipocrisia social construída pelo domínio dos homens. Como nos diz o teólogo Pagola, todos esperam que Jesus se some à rejeição geral daquela mulher surpreendida em adultério, humilhada publicamente, condenada por escribas respeitáveis e sem defesa possível diante da sociedade e da religião. Mas ele desmascara a hipocrisia daquela sociedade, defende a mulher da perseguição injusta dos varões e ajuda a iniciar uma vida mais digna. Jesus sempre vê possibilidade de superação naquele que é humilhado e precisa de uma mão para se reerguer. A atitude de Jesus foi revolucionária e nos questiona até hoje. Como podemos fazer em nossas comunidades para que vençamos os preconceitos e reintegremos os pecadores públicos? Será que eles, humilhados pela sociedade, encontram verdadeiramente em nossas comunidades a porta aberta para serem acolhidos e para pensarem um novo caminho? Frente às duas leituras de hoje, onde Daniel e Jesus salvam as mulheres do apedrejamento, precisamos dizer não à misoginia, não aos feminicídios. Um beijo no seu coração.